Olá pessoal, mais uma vez aqui, Maurício Franco, garimpo, colecionadores de pedra. Hoje eu vou falar sobre as negras, as pedras negras mais comuns no Brasil, tá? Espero que todo mundo seja bem. Eu vou começar falando da turmalina negra. Que ela normalmente é em canetilhos, tá? Tem coisa dessa. Temos essa de cá. Essa está encrustada aqui. Ela está quebrada, mas ela é para vocês terem uma noção. Temos essa bem pequenininha aqui. A segunda pedra que eu vou falar é o Onix. Então, que é essa pedra aqui. Olha a diferença do Onix. Desde a fratulência, né? Da clivagem, desculpa. Até o brilho, como muda, ó. Vocês estão vendo? O pessoal costuma falar que pedra de rio é tudo Onix. Essas de cá são pedra de rio, ó. E essa de cá é o Onix. Dá para vocês verem a diferença? Tá? Então, é diferente a pedra de rio com o Onix. Essa de cá está bem, já está polida. Uma outra pedra que a gente acha que muito é a obsidiana negra, tá? Essa pedra aqui, nos Estados Unidos, o pessoal chama ela como Lágrima de Apache. Eles fazem a ponta da lança das flechas com essa pedra aqui, tá? E, na realidade, a obsidiana negra, ela nada mais é do que lava vulcânica. Ou um vidro vulcânico. Tá? Essa de cá está polida. Essa de cá, ela é uma obsidiana marrom, tá? Ela é mesclada. Ela dá para fazer uns trabalhos desse jeito com elas, tá ok? Aí, nós temos as pedras lapidadas. Normalmente, as pedras lapidadas, elas são as obsidianas ou, desculpa, ou a turmalina negra. Por quê? Porque são mais fáceis de trabalhar do que o Onix, tá? O Onix, ele é uma pedra de uma... Não é tão macia para trabalhar, por mais que ela é mais durável do que as outras duas, tá? Então, você pode ver que tem até algumas pedras aqui que estão lascadas, que eu peguei só para vocês verem de amostra, né? Temos outras pedras. Outra pedra interessante também, tá? São as hematitas, tá? Da onde são tirados os ferros. Essa é que está polida. Tá? Como a gente sabe que é hematita, ó. E mangruda, tá? As outras não. Tá ok? Essas de cá são as pedras. Agora, eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Só um minuto. Mais um minuto. Para vocês verem aqui, que fantástico que é. Essa pedra aqui, ela tem 3 por 2,5. O peso dela é 122 gramas, tá? É uma pedra super pesada, tá? Ó. Aí, nós temos essa outra pedra, que ela é super um brilho. Ela tem 4 por 3, por 3, tá? De altura deve ter uns 2, tá? Ela pesa 43 gramas. Vocês viram a diferença de peso de uma para a outra? Agora, esse aqui é carvão vegetal, tá? Carvão mineral, desculpa. Pesa 22 gramas. Aí, eu coloquei no YouTube, nos canais, tá? Essa pedra aqui, que ela é super leve e ela tem um brilho diferente, tá? Então, o pessoal pediu mais informação dela. Ela tem praticamente 3 por 1, tá? E ela pesa exatamente 10 gramas e 92. Essa de cá é um carvão mineral. Essa eu não sei o que poderia estar dizendo, tá? Se alguém tiver, eu gostaria que vocês compartilhassem. E essa e essa. Espero que tenham gostado, tá? Se gostaram, compartilhem, tá? Dê um like aí. E quem quer pedra aí, marca aí, ó. Eu gostaria de ganhar uma pedra aí. Que a gente vai estar pensando até o final do ano aí, pra ver alguma coisa bem legal nesse sentido, tá? Curtam, compartilhem, tá? Indiquem o conteúdo nosso aí. Que cada dia vai ter coisas maravilhosas pra vocês verem, tá ok? Um grande abraço a todos. Até a próxima.